Olá, tudo bem com você? Dando sequência aí na nossa série sobre cartão consignado, o famoso RMC, a gente vai falar nesse vídeo sobre empréstimo que você não pediu através desse cartão e apareceu o dinheiro lá na sua conta. Eu vou te ensinar aqui o passo a passo para você resolver esse tipo de problema e de repente aí conseguir ser até indenizado. Portanto, preste atenção nesse vídeo até o final. Não pule o vídeo para você não comer bola aí na hora de exigir os seus direitos. Eu sou Marcelo Segredo, coaching financeiro especializado em gestão financeira, contratos bancários e investimentos. E eu vou te ensinar tudo sobre esse tema, que afinal nós temos uma experiência de mais de 30 anos nesse mercado. Para você que é novo aqui no canal, peço que você deixe o seu joinha, que você se inscreva, deixe aí seu comentário. Segunda a sexta, às 18h20, tem live aqui no nosso canal, um momento que a gente tem para se conhecer melhor, trocar informação, trocar experiência. Marcelo, vale a pena se tornar membro do seu canal? Olha, vale muito a pena por quê? Porque aqui no canal a gente realmente oferece um diferencial para quem é membro. Você se tornando membro do canal, você tem acesso a curso de gestão financeira, planilha de gestão financeira, curso completo de como investir no Tesouro Direto e tem curso completo de como investir em Bitcoin também. E para esse ano, outros cursos que eu estarei lançando exclusivo para quem é membro do nosso canal. Então, não perca tempo. Mas vamos lá. Marcelo, pediu um empréstimo no cartão consignado? Tá, se você pediu um empréstimo, você tem consciência. Perfeito? Então, você sabe que você fez o empréstimo, você vai ter que pagar por ele. Agora, a maioria das pessoas dizem que nunca receberam esse cartão consignado e pagam por ele todo mês, o mínimo. Por que está sendo cobrado se você nunca recebeu o cartão? Oras, porque em algum momento você foi até o banco, um correspondente bancário ou gerente deu uma documentação para você assinar que você não prestou atenção e esse dinheiro entrou na sua conta como um empréstimo consignado através do cartão consignado, ok? Que é aquele 5% que o cartão consignado pode comer aí do seu benefício. Então, o dinheiro entrou na sua conta através desse cartão consignado no formato de um empréstimo e não no formato de compra. Ou seja, você não recebeu o cartão, não foi até uma loja e comprou lá um sapato, um liquidificador, enfim. Você usou o cartão consignado mesmo que não sabendo fazendo um empréstimo através dele, ok? E aí tem muita gente aí que fala o seguinte Ah, mas se eu não pedi o dinheiro, o dinheiro entrou na minha conta, é brinde. Brinde é uma ova. O dinheiro entrou na sua conta. Se você usou esse dinheiro, você vai ter que pagar por ele. Não, Marcelo. É brinde. Não, não é brinde. E eu ainda confirmei isso numa conversa com o maior especialista que existe no país de defesa do consumidor, que é o Celso Russomano. Numa conversa com ele, ele afirmou para mim, Marcelo, se o dinheiro entrou na conta, mesmo que a pessoa não tenha pedido o empréstimo consignado, perdão, mesmo que a pessoa não tenha pedido o empréstimo através do cartão consignado, mesmo que ela tenha sido enganada. O dinheiro entrou na conta corrente dela e ela usou aquele dinheiro, ela vai ter que pagar por isso. Então, não existe essa coisa Ah, o dinheiro entrou na minha conta, eu não pedi, então é brinde. Não, não existe. Ok? Você só consegue ser indenizado nessas situações se Vamos lá. O dinheiro entrou na sua conta, você foi lá e devolveu para o banco, o banco não quis receber. Ok? Então, resumindo. O cartão consignado colocou o dinheiro na sua conta como empréstimo que você não pediu, você entrou em contato com o banco, o banco não quis receber. O que você vai fazer? Presta atenção. Primeira coisa, você vai abrir uma queixa na ouvidoria do banco e vai pegar um número de protocolo. Pegou esse número de protocolo, o que você vai fazer? Você vai abrir uma queixa no banco central, vai informar o número do protocolo e na sequência você entra com uma ação judicial através do Tribunal Especial de Pequenas Causas. Ok? Tribunal Especial de Pequenas Causas. Se isso aconteceu com a Caixa Econômica Federal, você tem que ir na Justiça Especial Federal, Tribunal Especial da Justiça Federal. Agora, outros bancos, aí você vai no Tribunal de Pequenas Causas do Estado, aí pode ser qualquer fórum, qualquer Tribunal de Pequenas Causas. Somente a Caixa Econômica Federal que tem que ser o Pequenas Causas da Justiça Federal. Presta atenção nessa dica, é importante para que você não fique indo em lugar errado, batendo cabeça e levando não, levando porta na cara aí como dizem, né? Essa informação é importante, ok? Então, pessoal, essa coisa de brinde não existe, nunca existiu, ok? Não tem brinde. Não tem essa. Ah, não. Foi brinde, eu posso usar o dinheiro. Não. Você só pode usar esse dinheiro na seguinte situação. Você entrou com a ação na Justiça, prova para o juiz, olha, juiz, esse dinheiro entrou na minha conta, eu não pedi esse dinheiro, eu tentei devolver para o banco, não consegui, o banco dificultou ao máximo, estou entrando aqui com essa ação na Justiça, e olha, juiz, o dinheiro está aqui na minha conta, estou pronto para devolver a qualquer momento. Aí sim, se o juiz falar, não, você não precisa devolver, esse dinheiro fica como brinde para você, tudo bem. Aí sim, você vai usar o dinheiro. Fora isso, fora uma ordem judicial, nunca que isso vai ser brinde para você. Então, se você ouvir qualquer informação diferente dessa que eu estou te passando, não confie, ok? Então, presta atenção aí para você não ser enganado. E se aparecer dinheiro na sua conta a partir de agora, que você não pediu, haja de forma imediata, não fique deixando o tempo passar, que senão você perde o seu direito de contestar qualquer coisa, ok? E aí, muitos que devem estar acompanhando esse vídeo vão comentar aqui embaixo, né, Marcelo? Mas isso aconteceu comigo, e agora? Irmão, se já passou muito tempo, não tem mais o que fazer. Se você já usou o dinheiro, não tem o que fazer. Marcelo, mas e se eu entrar com a ação na Justiça agora, e devolver o dinheiro, olha, aí vai depender de uma interpretação do juiz, se ele vai aceitar a devolução depois de tanto tempo ou não. Óbvio, dá para alegar o quê? Olha, juiz, só agora eu vim tomar conhecimento disso, só agora eu vim tomar conhecimento que eu tenho o direito de devolver, por isso que eu estou entrando com essa ação agora. Gente, de novo, pode ser que o juiz aceite, como pode ser que ele não aceite. Será um processo de risco. O que é certo, claro, e objetivo é, se você devolver na hora, for buscar o seu direito na hora, é líquido e certo que você será indenizado. Ok? Esse foi mais um vídeo de utilidade pública aqui do nosso canal, portanto eu peço que você aí deixe seu joinha, compartilhe, deixa seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal também, e passa essa informação adiante. muitas pessoas estão sendo enganadas. E olha, não se esqueça, entra aí no aplicativo Meu INSS, você que já é aposentado, bloqueie seus benefícios para, seus benefícios aí para novos empréstimos, ok? Isso é muito importante. Beijo no seu coração, fique com Deus, até mais! Tchau! Obrigado.